Música Fala galera, mais um vídeo do canal direto da Florida Cup aqui em Orlando Hoje tem Falcão vs Fred, Fred é meu parceiro, mas hoje vai ser contra Então estou aqui para ganhar, é o aquecimento mais aleatório que você vai ver aqui Ivete Sangalo, Marco Luque, Milena Rodrigues, muitos personagens ainda, a galera está chegando Então vai ser um jogo muito bacana, com muitos personagens que os brasileiros gostam Então tem tudo para ser um vídeo muito bacana Resultado não importa, é importante a gente se divertir, bater um papo com as pessoas Então com certeza, fica ligado que vai ser um vídeo muito bacana Já já tem Veveta aqui, já já tem todo mundo falando com a gente Então acompanha que vai ser muito legal E o mais bacana desse jogo, é meu filho Veveta Vem aqui, vem aqui, vem aqui Meu canal Veveta, meu canal no Youtube, estão batendo um milhão E você está chegando para brilhantar, isso aqui é meu filho mais velho Está jogando também, lateral esquerda, ano que vem ele joga a Copa São Paulo de juniores Está no Desportivo Brasil Que legal Ele ia jogar contra, eu falei, não, vamos juntos É Ele joga no seu time, eu falei para ele antes Então me marca, viu mano, porque hoje eu estou rápida Hoje eu cheguei com sangue no olho Bom demais ter você aqui Trazer enorme Ah, essa aqui é sensacional como pessoa Maior artista do Brasil, que honra ter essa amizade dela Beijo Então, estamos juntos mano, porque você é nosso ídolo máximo Obrigado Um beijo Um beijo Beijo para todos Obrigada querido Sempre bom jogar com meu pai, ainda mais uma oportunidade nova, né, jogando no Universal Agradecer também a Flórida Clube E estou feliz demais, jogar do lado da Ivete, sou muito fã da Ivete particularmente E é isso, aproveitar a oportunidade e se divertir o máximo Luqueira Fala, nego Meu canal, Luqueira, seja bem-vindo Jogamos contra o ano passado e a única exigência que ele teve foi dele jogar no meu time Porque ano passado tomou uma caneta Me rendeu muitos likes, muitas curtidas, muitos comentários Me rendeu também, muita coisa, viu Vou te falar, aquela caneta, muita zoeira, muita confusão E eu pegava, eu só respondia assim, ó Ah é, você nunca tomou uma caneta na sua vida? O cara falou, já Eu falei, eu tomei do Falcão, irmão Então toma, seu otário Pega essa manga, chupa Olha aqui, aquele cara é do filho Fiz um gol tipo o seu Eu vi, você achou Você viu? Lógico, eu vi Comenta aí, você achou, porra, na moral Você fez um gol? Porra, lógico, porra Você que ia fazer assim pra mim, um coração Puta, mas eu fiquei muito feliz Eu vi Gente, Fredão Acabei de ver ele jogar agora, que gol Fredão, na moral, eu vou postar no meu stories, pode? Que isso? Você me manda? Porra, tá maluco Mas agora, nós vamos ter Falcão contra Fred, cara Então eu não tô tão feliz Porque eu queria Falcão e Fred contra Rapa E eu preferia sim Assim, felizmente, construímos um nome Que as pessoas acham que a gente tem que ter embates o tempo todo É verdade, né? Pra mim, eu olhei lá no telão Tava Tim Fred, Tim Falcão Falei, o que aconteceu com o planeta Terra? Que tá acontecendo isso na Universal É o pessoal fala que é a tela dos sonhos aqui Então, mano, é isso Tô viajando, tô sonhando Fredão, mas já falei pra galera Que é Falcão versus Fred Mas é o jogo mais aleatório possível A galera que tem aqui Resultado não importa o que eu quero ganhar Resultado não importa A gente vai se divertir E durante o vídeo Qual que é cada lance que a gente fizer Eu vou lá tirar onda Mas é bom ter você no canal De novo Sim, com certeza Que você fugiu de mim um tempão Agora você pode aparecer mais vezes Que eu já ganhei de você Ah, não, é verdade Fugi, três anos E agora eu tô fugindo dele, né? Porque agora eu dei um Verdade A próxima a gente vai fazer uma live Isso, fechou Um ginásio lotado Isso, vamos fazer? É isso, mano Então hoje Hoje é relax, né? Hoje é tranquilaço Hoje é A porrada já acabou de acontecer Que vence o azul, mas tá tudo certo Fechou até porque Ó aqui o respeito Que isso, Fredão? Por quê? Doze, só tem um Ah, não gostei dessa Não? Eu pensei que você ia estar com o doze Eu também não Foi o pessoal da organização que me deu Fiquei pro também Mas eu tô arrumando as culpas Falando que eu superei aqui Só tem um doze hoje Bom, meu time eu contratei certo, né? O Lucaneta mandou currículo O Juninho mandou currículo Eu analisei os dois currículos E contratei o Juninho Ah, meu Deus Isso aí eu vou mostrar em tudo, hein? Então Mas tá Tem que representar o Juninho Agora Agora eu vou jogar essa impressão Eu analisei o currículo dos dois E fui no Juninho Vamos ganhar, né? Vamos É brincadeira, tá? Mas nós vamos ganhar, né? Contratei certo ou errado? Então, eu tava escutando você falar outra coisa aqui Agora eu já tô na dúvida Do quê? Isso é pro vídeo ou é verdade mesmo? Não, isso é pro vídeo agora Ah, então Não, isso agora é pro vídeo Não, meu vídeo Pra ganhar É pra ganhar, mas eles não sabem Ah, entendi Tem gente que é brincadeira, mas é pra ganhar A gente fala pra eles que é brincadeira É, não, é só brincadeira Mas vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Tô aqui de amigão, mas não quero nem saber, velho Aquilo que eu tô falando desse ano era tudo mentira Eu terei a honra de assistir o R.A.I.D. dentro de quadra Vocês que lutem Por favor, eu quero um microfone pro Fred Que eu quero saber tudo que ele vai falar durante o jogo Põe o microfone nele Ivete Que isso, Luqueira? Natália é uma criança Vai lá, é cento canudo, velho Alfa Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então é eu, Alessandro! Fala, galera! Estamos aqui na Florida Cup, no jogo das estrelas. Eu sou do time do Falcão, que está deitando e rolando. É carretilha, é chapéu, é de letra. E o importante é que nós estamos ganhando o jogo. Quer brincar? Vai na Universal. Aqui é competição! Bom, jogo cristalino, homogêneo. Nós estamos à disposição do que o professor pedir. Nós estamos aí, do que deve é, sempre dando o máximo de si. E é isso. Vou fazer aquela saída estratégica. Mergulho da sereia! Ai, gente! Jogar com a beveta é uma honra. Nem sei quanto é que está o resultado. Mas é uma coisa certa, a gente está se divertindo demais. E a Ivete, eu a conheço desde a Copa de 2002. Sei que ela joga. E é o dela, o Marcelo, fazendo um monte de defesa. Falcão, dando show pra cá, pra lá e tá aí. Aqui, desde o final da década de 90, a gente fazia eventos juntos. E estamos aqui... Aguentando, né, Milena? A gente não foge da bola, né? Só falta colar frágil aqui em mim, mas eu estou aqui. Nossa! Sempre bom ter ela aqui, é fenômeno. Ela que iniciou tudo hoje que acontece com as mulheres. Ela tem grande... Uma grande percentual nisso. Obrigada, cara. Sabe disso. Tá gravado, né? Manda depois. Vate, vete! É isso aí, boa defesa! Agora você defende. É isso, garoto! Não, não, não. Fica que você fez. É isso, garoto! É isso, Juizão. Tamo junto, meu parceiro. Nós. Não dá nada, não. Olha lá! Devolveu, devolveu! Devolveu, devolveu, devolveu! Devolveu! Devolveu, devolveu já! E a carreta não deu certo. Ele acabou de tentar devolver o Kaze. E não deu certo novamente. Falcão, vai deixar? Parece né mano, mas não é não. Não, eu que vou bater, eu que vou bater. Ahhhh! E vem! Vem! Não é doer, Camão. Mas ganha o Doho Superstores. 11 a 9. Que isso? Toma! Que isso? Acabou Gizão! Acabou Gizão. Acabou Gizão, estamos ganhando 11 a 9. Não, não, não! Empatou. Mas que conta é essa? Doze a doze. Doze a doze. Doze a doze. Doze a doze. Tem que acabar. Doze a doze. Nós invertemos o boleiro porque a gente estava com oito na frente. Perdão, me explica uma coisa. Você está com a medalha de ouro e eu estou com a medalha de prata. Ouro. Mas deixa eu entender uma coisa. O jogo estava 15 a 7 para nós. Primeiramente estava empatado. Você não estava contando, Alessandro. Mas a média, eu vou tomar 15 a 7 ou 15 a 6, vai. Não, mas você estava de ouro. Maravês, eu perdi também dois pênaltis e... Perdi. Eu também perdi dois pênaltis e merecia ganhar. Medalha de ouro para o Fred. E prata para mim. Fredão, mais umas duas. Valeu. Vou estar contigo mais uma vez. Ele que lute. Beijo. Se inscrevam nos impedidos e me assinham no... Aonde, né? O Fred é esse aí. Beijo. Fui. Beijo. Fui.